é influencers na no twitter nessa cobrança eu acho que assim que hoje a gente tem forte sim mas aconteceram coisas graves ontem antes que não tiveram essa cobrança forte eu acho que cada cada vilão dessa história tem suas ferramentas então vamos lá vamos pegar as ferramentas do PT o PT tem sindicatos na mão o PT tem parte da mídia que é petista e pronto acabou e se não quer chamar de petista chame de psolista mas tem uma grande parte da mídia que é enviesada e vai passar plano e pronto final ponto vai ter e esses caras com a máquina na mão eles têm a ferramenta máquina na mão deles do outro lado quando você tem o bolsonarismo você tem a máquina na mão quando eles estão com a máquina na mão você tem o aspecto ideológico muito mais forte é muito mais forte do lado do bolsonaro do que do lado do PT em que sentido porque por exemplo o cara que defendia o PT não tô questionando não não tá certo pra entender é interessante essa pergunta o cara que defende o PT assim eu defendo muito poucos são os ideológicos normalmente a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu de alguma forma a sua vida melhorar durante os governos petistas entendi então ele tem ainda um calço de pragmatismo olha eu não não entendo muito dessa parte de ideologia mas o que eu sei que quando o Lula era presidente eu comprei minha geladeira e comprei meu carro e aí a pessoa que não entende de onde veio o plano real e toda a função econômica disso que o Lula colheu esses frutos que não eram dele exatamente o cara do bolsonaro não a vida do cara do bolsonaro se você parar para pensar a vida do brasileiro do temer para cá só piorou só piorou dólar só aumentou bolsa só caiu a inflação tá gigante poder de compra diminuindo só piorou cara tudo piorou este cara ele calca a sua defesa em que em pura ideologia se você é contra o governo bolsonaro não é como o Lulista que ele fala assim ah você então é contra eu comprar uma geladeira por na minha época do Lula eu comprava geladeira esse cara é o seguinte você é contra o bolsonaro você é contra a família você é contra os cristãos você é contra o conservadorismo então você vê que são coisas valores tradicionais exatamente você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro e como eu te falei cada lado tem as suas ferramentas e aí a gente vai entrar numa numa discussão que ela é um pouco subjetiva mas eu acredito que as ferramentas do PT estão enfraquecidas porque como eu falei primeiro eles têm os sindicatos os sindicatos não tem mais o poder que tinham antes né primeiro você acha que não pode voltar as taxas todas que foram tiradas pode 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 mas eu acho difícil porque além dessa parte institucional que eles perderam o imposto sindical obrigatório etc você tem hoje que foi um alívio né foi você tem você tem uma uma massa de informação muito maior antes por exemplo antes simplesmente não se discutia direitos trabalhistas você pegar quando o Lula ganhou você não tinha outro lado da moeda você não tinha pessoas falando por menos direitos trabalhistas você tinha um outro mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas quero direitos trabalhistas quando a Dilma ganhou em 2014 o questionamento já tava muito mais aflorado e agora então ainda mais então acho que essa ferramenta vai enfraquecer